Rio Grande do Sul, um convite especial para o 30º Rodeio Internacional da Vacaria. De 1º a 9 de fevereiro, nos encontramos para matearmos e ver a cultura crioula do Rio Grande. Do xote à vaneira, da laçada ao pialo, da pajada à poesia, da dança ao sorriso da prenda bonita. Vamos nos encontrar lá. Vou esperá-los. Um abraço.